E aí, fala galera, Marconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de BNG Drive aqui no canal E manos, eu já percebi que todos aqui, que tem muitas cargas aqui no BNG Drive, né? Olha só pra você ver, tem várias cargas, tem tanque de gasolina, uma rampa, tem um monte de coisa aqui, tá ligado? E mano, hoje eu falei assim, vamos tentar fazer um teste e ver o que acontece quando a gente desce uma ladeira bagunçadamente com o trailer, tá ligado? Com todos os cargos que tiver aqui, então já para tudo que você tá fazendo, amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, demorou? Porque hoje a gente vai descer a ladeira com todas as carrocerias, tudo que tem de carga aqui, demorou? É nóis, vamos então começar, mano, com um trailer aqui, tá ligado? Tem um trailer ali com casa, roupa, comida lavada e vamos descer esse negócio aqui envenenado, mano, se liga no ladeirão, irmão Se liga na ladeira que tem aqui, tiozão Vamos em... Aí, eu passei macho errado, aí, embora Vamos ver, mano, deixa eu ver, o bicho ainda tá descendo bem, hein, deixa eu dar só uma viradinha Eita, mano, eu perdi o controle rápido demais, velho Pai do céu, morri Nossa, velho Mano, vamos dar uma olhada ali, velho Vamos dar uma olhada ali pra gente ver o que que aconteceu Mano, olha isso, velho Olha isso, mano A gente quebrou o trailer no meio, na descida, velho Mano, e o carro já não tá prestando também mais não Caramba, velho, eu achei que ia dar bom Eu não vou mexer agora com ele E a gente vai tentar chegar até lá no final pra ver ele se patifando Será que eu consigo ver? Vamos lá, mano Já deixa seu like aí, mano Ativa o sininho, hein Vambora Deixa eu ver na câmera Deixa eu ver nessa câmera aqui Eita, mano Ó Me liga na câmera Ó, nós estamos vendo o trailer lá dentro Mano, nós já pegamos 100 e... Nossa, quase 200, velho Estamos descendo a ladeira, mano Imagina, você tá descendo a ladeira Pai de poça Aí do nada, mano Tu perde o controle Você desvia de um gato, ó Ó Você desvia de um gato Onde é que você vai parar? Tu morre, mano Tu morre Não queria falar não Mas morre, tá? Mas morre Eu acho que morre Que que você tá doido, velho Mano Coloquei um caminhãozão pesado aqui, tá ligado? E eu vou tentar ver se eu consigo dar uma quebra de asa Mano, engatei um baúzão Será que eu consigo fazer uma quebra de asa pesada? Vambora Vambora, hein Descidando a ladeira Vambora Ladeirona de caminhão, hein, velho Será que eu vou conseguir fazer uma quebra de asa? Primeira tentativa é uma quebra de asa Pera aí Deixa eu pegar uma velô Vamos lá, quebra de asa Ai, meu pai do céu Vai dar ruim isso aqui Vamos lá, quebra de asa Nossa senhora, desgovernei Desgovernei Tô bem, tô bem, tô bem Tô bem Ai Onde é que foi parar a carga, velho Ah, mano, não dá pra fazer quebra de asa, galera O carro, o caminhão tá bom O caminhão tá bom Não dá pra fazer quebra de asa Eu achei que dava Eu achei que dava, tá ligado Manos, eu ia fazer com o tanque Só que o tanque garrou aqui Eu não consegui pegar, tá ligado Eu vou fazer com o tanque Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar esse caminhão pra me seguir agora, galera E eu com esse ônibus aqui de turbo O que vocês acham que vai dar? Vai dar coisa ruim, né? Vamos lá então, mano Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Vou botar ele pra me seguir Vambora Quero ver se ele vem mesmo Ele vem, mano Que doideira Bora, meu filho Desce esse negócio aí Desce, rapaz Ih Ele tá chegando, velho Ele tá chegando Ele nem tá chegando, velho Ah, tchau Uhul Mano, vamos pegar uma veloa aqui Ui Ele vem, ele ainda Mano Eu nem sei quantos quilômetros que eu tava Mas eu garanto pra vocês que eu não sobrevivo Pera aí Aí Bora Ih, filho, ó Aí eu aqui Já tá se batendo aí Máquina burra Bora, filho Bora Vai vir não Pera aí Vou botar pelo vídeo Aí, agora ele tá vindo Bora Eu vou descer agora no talo Vamos fazer um top speed, hein Violento Duzentos 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 Quatrocentos, mano Eita Pegou ali Pegou ali Duzentos 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 Pneu furou Ixi, eu vou virar pacotinho Voei Pegou fogo Aqui não sobrevive ninguém Não, mano Cadê o caminhão? Tô esperando ele chegar até agora Óbvio, ele tá descendo Juntado Cento e noventa e poucos quilômetros por hora Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele vai arrumar Ele vai chegar pra bater em mim Que ele é doido Mano Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Eu vou colocar os dois ônibus, mano Vou colocar dois ônibus Vamos lá Olha Agora, mano Eu coloquei um cabulosão Que tem até uma parada na frente Tá vendo Pra ver se ele segura a gente mais E ele que vai andar atrás de mim Vamos ver se ele consegue, mano Pegar eu Ó o bicho vindo, moleque Cê tá doido Ui, mano Vem, então Nossa, mano Ele pegou pra machucar agora Vou passar na frente Vou passar Uhul Nossa, mano Ele tá vindo Ele tá pegando eu Ai Ele ainda passou Deixa eu ver Vai morrer Vai morrer Não freio não, filho Freio já tá comprometido Vai morrer junto comigo Nossa, mano Não sobra nada Mano Ele não deixou eu pegar, mano Avelou, não Ele não deixou eu pegar avelou, não Pera aí Eu vou Eu vou me melhorar Já vou melhorar ele Já vambora Olha lá Se não ele pega, mano Sai voado Aí, ó Aí Deixa eu tomar uma distância dele Pra ele descer Nossa Que distância Que nada Ah, mano Eu não posso olhar Aí Deu bom Deu bom Consegui controlar Cadê ele Ele morreu no meio do caminho Eu peguei fogo Mano Ele já tava morto Mano O cara é cabuloso, mano Os caras não deixam Pera aí Vou tomar a distância Vou tomar a distância Agora eu consigo chegar até lá no final Pera aí Aí Venha Venha, bicho doido Será que eu consigo Olha, velho O bicho vindo, mano Olha, mano Olha, aquele ali parece ser mais potente que o meu Ai Vem da Aí, fui só de ladinho Fui de ladinho Fui só de ladinho Mano Velocidade não se brinca, né, mano Não tem coisa Só aqui mesmo O outro já morreu, velho Ele ficou lá embaixo Ele ficou lá em cima, mano Caramba Aí Aí Vou deixar ele passar Ixi, ele arrumou uma descida ali agora Ele desceu primeiro que eu Ele já comprometeu minha roda Fidazul Agora, hein É agora Ô, velho Agora eu vou pegar velô Descomunal, hein Ué, velho O cara querendo vir Ele pegou velô, velho Aquele cara ali é o da corrida mortal Ele quer me matar, mano Olha lá, velho Toma Que é de graça Nossa, velho Não Vamos ver quem vai morrer primeiro Vamos ver quem vai morrer primeiro Ai, eu acho que é eu Ai, me matou, velho Ele me prendeu Ele me prendeu e não consegui tirar não, velho Mano Curti, velho Curti O que vocês acharam, mano? Curtiram aí também? Deixa seus comentários aí Deixa eu ver Ele tá vivo? Ele tá vivo? Mano Deixa seus comentários aí Porque Os camaradas aqui é zica Beleza? Mano, é nóis Fiquem com Deus Não te esquece que Já já vai sair outro vídeo Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa seu like Tamo junto É nóis Valeu E fui! Fui! Ei! Não, é Tchau